Desde as primeiras horas desta manhã, caminhoneiros se mobilizam na BR-373, saída para Guarapuava, em Coronel Vivida. Os mobilizadores dizem que o ato é em apoio ao Presidente da República. No bloqueio, está sendo permitida a passagem de carros de passeio, veículos relacionados à saúde, coletivos, cargas vivas ou perecíveis. Demais caminhões estão sendo convidados a parar no trecho. Em relação a um áudio do Presidente da República, Jair Bolsonaro, que está repercutindo em redes sociais, pedindo o encerramento da mobilização, os caminhoneiros afirmam que tem um representante em Brasília e não há, até o momento, o pedido de desmobilização. A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, a FETRANSPAR, que representa mais de 20 mil empresas no Estado, emitiu uma nota contra os atos. A Federação chama atenção no comunicado que em nenhum desses atos, motoristas ou empresas do setor de transporte estão presentes, sendo movimentos isolados e praticados por profissionais autônomos que não fazem parte da Federação.